Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vivi me jurando, está apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E Gonçalo em CDs E Gonçalo em CDs Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Ah, ser domínio Onde foi parar Todo aquele amor Por que partiu assim Estou sentindo tanta dor Tudo ao meu redor Não vai lembrar você Eu sei o que é pior Te ver com ele ou não ter Todo dia eu tento te esquecer Mas eu não consigo Mas eu não consigo Mas eu não consigo Tô pedindo força a Deus Para viver Vejo em teu olhar Parece estar feliz Eu tento entender Eu tento entender O mal que eu te fiz Não quero mais chorar Só me enganou Fiz tudo por você E não me deu valor Não quero mais chorar Não quero mais chorar Não quero mais chorar Eu só me enganou Eu espero Espero Eu espero Te ver com ele ou não ter Não quero mais chorar Não quero mais chorar Eu espero Como eu pude um dia Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim Bem que podia mudar Cê errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Vem, vem, vem a mim Procurar Não quero mais um dia de sol Nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim Por que tem que ser assim Vem que podia mudar Cê errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Vem, vem a mim Procurar Não perco mais Não perco mais um dia de sol Nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Não perco mais Não perco mais um dia de sol Nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou Teu segredo roubou O meu sorriso Teu segredo roubou Teu segredo roubou verno Teu segredo我跟你講 Decalar Quando eu te conheci Naquele dia de amor Você estava tão bonita Me olhou, me enfeitiçou A noite estava muito fria Você veio e me esquentou Com você passei a noite toda Curtindo uma noite de amor Hoje eu vivo muito triste Sentei alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Que eu senti e curti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos os momentos Me faça feliz Depois daquela noite linda Eu a vi e não a reconheci Hoje estou sofrendo muito Porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto Porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste Sentei alegria Agora percebi Agora percebi Que era só fantasia Depois daquela noite linda Depois daquela noite linda Eu a vi e não a reconheci Hoje estou sofrendo muito Porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto Porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu me arrependo tanto Hoje eu vivo muito triste Sentei alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos os momentos Me faça feliz Hoje eu me arrependo tanto Hoje eu vivo muito triste Sentei alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Que eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos os momentos Me faça feliz Que me ame de verdade Que me ame de verdade Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro que for Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim de ter os segredos De tirar o seu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Se entregar pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Seu pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim de ter os segredos De tirar o seu sossego Você vê mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Cavalga em meu corpo, ó minha eterna paixão Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu não sei quanto tempo vai durar na sua vida Mas eu quero você pra viver Nessa estrada segui, nunca estive só Escolhi seguir com você Vou te amar, vou ficar juntinho E sim, até o fim Me abraçar O tempo vai passar Serei feliz Segura em minhas mãos Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar A nossa juventude acaba e a velha se vem Juntos olhando o tempo passar E no final Eu te ajudo a levantar E me beijar depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Vou Saiba que pra sempre vou te amar Eu só quero poder cuidar de você E jamais esquecer do seu nome E seus braços me protege e defende Eu só quero ficar com você Eu só quero ficar com você Segura em mim Segura em minhas mãos Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar A nossa juventude acaba e a velha se vem Juntos olhando o tempo passar E no final E no final Eu te ajudo a levantar E me beijar depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Não vou Saiba que pra sempre vou te amar E no final Eu te ajudo a levantar Eu te ajudo a levantar E me beijar depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Não vou Saiba que pra sempre vou te amar Saiba que pra sempre vou te amar Independente do que me disser agora Queria deixar claro Queria deixar claro algumas coisas pra você Independente do que me disser agora Se deu certo nossa história Eu quero que fique comigo Por dó de me fazer sofrer Orgulho Orgulhoso Eu não Me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Tua consciência Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Quis não me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Orgulhoso Eu não Me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Música 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 Silvano Salles Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer De sair De sair De você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Tantos olhares Me olhando E eu Querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que a sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Tantos olhares Tantos olhares Me olhando E eu Querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que a sorte é nossa E aí O que é que a gente vai fazer De sair, de sair Se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que sorte é nossa Silvano Salles, o cantor apaixonado Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco melhor obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais lindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu beijei você até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco melhor obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais me ajudaram a perceber Sinais me ajudaram a perceber Sinais vindo de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu beijei você até o amanhecer Sinais me ajudaram a perceber Sinais me ajudaram a perceber Sinais me ajudaram a perceber Eu quem cuida e te peço por favor Sinais me ajudaram a perceber 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 Se o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu quem cuida e te peço por favor Não jore e nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquem sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei, pintou saudade e quer tentar de novo E a nossa vida está em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você está de volta E bater a porta e se arrepender Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim e desse amor Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquem sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim e desse amor Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar o meu caminho Não dá pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra dizer que me ama Não dá pra guiar o meu caminho 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 Um perfume seu, mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, constrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor da sua vida 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 O amor da sua vida